Que da hora, até a maquininha é enfeitada com a batalha aqui, com os samurais lutando, que da hora, gente, que da hora, realmente. Não tem nenhuma bebida que tenha alguma coisa de desenho de samurai aqui pra mim comprar, não? Pra deixar de lembrança? Não, não tem nada de diferente. Ali, ó, a gente tá indo onde ficou as tropas do Ishida. Tá falando, né? É isso? Nossa, vamos ver, estamos indo no meio da montanha ali, minha nossa. Ih, ó, tem pessoalzinho lá. Lá em cima tem umas bandeiras lá. Tem um lugar aqui, vamos subir lá pra ver o que que é. E eu passei, acabei de passar por um lugar que, pelo que eu li ali rapidinho, eu acho que é ali onde terminou a guerra. Depois a gente vai lá, vai lá dar uma olhada. Ah, aqui é o do Ishida mesmo. Ah, minha nossa, e eu... Ai, eu tenho que subir esses negócios? É, ó, aqui foi o acampamento do Ishida. Nossa, gente. Ali, ó. Aqui foi o acampamento do Ishida. Que da hora. Que da hora. Gente, olha. Isso aqui, pra subir. Se eu subir tudo isso aqui, não tiver nada lá em cima, não tiver nenhuma cabaninha do acampamento do Ishida. Ai, ele vai ver só comigo, viu? Nossa, achei que era um beijafor ali, parecia. Ali que cansou já. Depois de três meses, sem fazer exercício nenhum, eu cansei já, gente. Que isso? Que isso? Cadê a menina que escalou o monte e fuge? Tem um bicho aqui em mim. Sai daqui! Cadê a menina que escalou o monte e fuge? Sai daqui, bicho! Que saco! Acho que não vai ter nada lá em cima. Cheguei. Aqui, disse que é o lugar que o Ishida ficou acampado pra guerra. Vixe. Vixe. Olha, estou aqui no lugar onde esteve um dos samurais aí da batalha final. Que da hora, né, gente? Ali embaixo tem o lugar onde acabou a guerra. Tá vendo? Não sei se dá pra ver, mas ali onde tá aquela bandeirinha ali, tá escrito que foi ali que terminou a guerra. Que interessante, né, ó. E hoje, tudo cidade aqui. Vocês morariam aqui? Eu não moraria nem ferrando. De noite, deve aparecer um monte de fantasma aí. Aqui ó, que legal. Aqui, falando que era aqui o acampamento. Da hora, né, gente? Ficavam aqui esperando. Saber que isso aqui tudo tinha... Quantos... Quantos homens aqui acampados aqui no meio dessa floresta aqui. E eu tô aqui. Vivendo a história. Que topzera. Que topzera. Que isso? Deixa eu ver esse aqui. Ai, esse eu não consigo ler. Esse, se alguém souber ler, aqui me ajuda, hein? Ó, aqui devia ser... Aqui simulando como que era, né? As barreiras pro inimigo não passar, sei lá. Ou ficar... Eles ficavam atrás disso aqui. Interessante, né, minha gente? História do Japão aqui presente. Um brasão aqui do vencedor da hora, né? Tem um brasão de todos eles aqui. Ó, legal. Tem a data aqui, né? Que nasceram e que morreram. Tem de onde eles nasceram. Muito interessante, ó. Ó, o Ishida, ele era de Shiga, ó. É de Shiga. O Ishida. Esse é... Esse é... Quem que é esse Fukushima? Unha! Tem mais coisa aqui. Aqui, ó. Tokugawa. Tokugawa Ieyasu. 1.543 a 1.616. Quantos anos que ele viveu? Eu não consigo fazer as contas de caminho. Sou muito ruim de matemática. Ei, o que é isso aqui? Se Kigahara Town History and Folklore Museum? Tem outro museu aqui, só que esse aqui tá fechado. Ai, esse aqui conta o folclore do Japão? Aqui? Aqui não é mula sem cabeça. Esses negócios aqui é... É... Samurai. O que mais? É... Fantasma. Sadako. Esses negócios. Ai, vou tirar uma foto aqui. Quero tirar aqui, ó. Vou virar... A... Lika Tokugawa. Nossa, gente. Que legal. Que legal. Eu curti demais mesmo. Ó. Que da hora. Tudo, tudo eu tô achando lindo. Tudo eu tô achando muito lindo. Apesar da história ser muito triste, né? De tantas vidas que foram perdidas nessa guerra. Mas é muito legal. E aqui, ó. Foi o último acampamento que o Tokugawa IES ficou. Aqui. Assim, em algum lugar. Aqui não é no meio do mato, né? É pertinho ali onde é o museu. E é isso, gente. Que interessante, né? Saber que eu tô aqui. Onde ele pisou. Que da hora. Aqui que... Ah, aqui a Lila também. É... Pra marcar, né? Aqui, eu acho. Deixa eu ver. Olha que da hora. Que da hora. Que da hora. Saber que ele pisou aqui, ó. Muito interessante. Saber que... Pisou aqui. Pisou aqui. Pisou aqui. Em algum lugar que eu tô pisando, pisou. Da hora, né? Nossa, eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo. De sentir a história assim. Que da hora. Agora a gente tá aqui na parte que vende os souvenirs, né? Pra dar de presente. Da hora, hein? Bastante coisinha aqui. O japonês gosta de vir passear. Depois dá de presente, né? Tem um monte de coisinha aqui. Doces bem estilo japonês. Tem as bebidas aqui, ó. Ali, memorial. Daí tem... Nossa, tem até bebida aqui, ó. Com o nome dos samurais aqui. Da hora, né? Tem muita coisinha. Tem uns copos aqui, pratinho. Com os brasão. Da hora, né? Os brasão é esses dois, né? Os que comandaram tudo. Essa guerra. Da hora. Olha que legal, gente. As espadas aqui, ó. Pra vender. 30 mil. Vixe, que top. Quero uma espada, hein? E aqui, onde eu tô, parece que foi aqui que terminou a guerra. Nesse ponto aqui. Ó, gente. Que interessante, né? Da hora, ó. Aqui que foi decidida, né? A guerra. Muito da hora, ó. Meu ancestral pisou aqui. E eu tô aqui, agora, mostrando pra vocês. Topzera. Bora. Bora agora. Vou embora antes que escureça. Porque, senão... Vai que meu ancestral vem atrás de mim. Quero não. Não quero não.